Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. E hoje nós vamos dar seguimento a um vídeo, um vídeo que a gente fez há algum tempo atrás, esse vídeo aqui, e esse vídeo teve um retorno bem legal, nós tivemos uma resposta bem legal do pessoal, que era um vídeo que ensina como a gente pode fazer trabalhos, TCCs, paper, artigo, não é? De uma forma fácil, barata, legal, usando as ferramentas que estão disponíveis, as ferramentas do LibreOffice, certo? Agora nós vamos dar prosseguimento a esse assunto, nós vamos ver como usar o Zotero. Gente, eu já escrevi, já escrevi TCC, já escrevi paper de especialização, já escrevi artigo científico pra revista, e eu não conhecia o Zotero. Eu só posso dizer que pena que eu levei tanto tempo para conhecê-lo, por quê? Porque é muito bom, é muito legal. Ajuda demais o pesquisador na hora, pesquisador, o aluno, na hora de escrever seus artigos científicos. Então, sem mais delongas, bora lá, vamos ver como é que a gente faz para usar o Zotero. Não é difícil, mas tem muitos detalhes que o pessoal, às vezes, se perde, certo? Bora lá, então. Se você está no Linux, você vai vir no seu gerenciador de pacotes favorito, né? No meu caso aqui é o Synaptic, e ele tem nos repositórios da minha distro, então, para mim é tranquilo. E eu instalei, está com a última versão, 6.030, certo? Ok, instalamos o Zotero, e ele vai ficar aqui, na sessão escritório. Perfeito? Ótimo. O que mais a gente precisa fazer agora? Porque o Zotero, ele é um software que funciona em, não é nem em, uma, duas, três. É um software que vai funcionar em três partes, certo? Então, vamos lá no site do Zotero agora. Zotero, orac. Bora lá. Ok. Bom, se você usa outro sistema operacional, aqui vai ter o download para o seu sistema operacional. Certo? Se for Mac, se for Windows, vai estar aqui, ó. Coloca aqui os downloads, ó. Aqui para Linux, mas eu já tenho ele no repositório, né? Nos repositórios, não tem problema. Agora, a segunda coisa aqui, depois que você baixar o seu Zotero para o seu sistema operacional, você vai ter que baixar essa extensão para o navegador, certo? Ele tem extensão para o navegadores baseados em Chrome e extensão para navegadores baseados no Firefox. Ok? Até aí, tudo bem. O que é que tem que fazer? Instala o Zotero, o software, que eu já vou mostrar para vocês aqui como é que é, e instala o conector do Zotero. Certo? Eu já instalei aqui no Brave. Esse aqui é o Brave. Zotero, o Zotero, o Conector. Perfeito? Está aqui, ó. Zotero, o Conector. Muito bem! Muito bem! Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui no Zotero. Certo? Aqui, ó. Eu já tenho uma biblioteca de artigos que eu estou escrevendo. Um artigo, né? E aqui, então, eu já tenho uma biblioteca. Ok? Como é que vai funcionar isso aí? Nós vamos chegar aqui no navegador, que o Zotero está instalado, não é? O plugin, o Conector. E aqui, vamos colocar aqui no buscador do Brave, para vocês verem. Eu vou procurar por um artigo desse jornal, The Guardian. The Guardian. E aqui tem, ó. Eu já achei o arquivo, achei o artigo do jornal The Guardian. Então, vou abrir o link em uma nova guia. Aqui, um artigo que fala como a transição para carros elétricos pode ameaçar o ambiente. E aí, a gente vem aqui. E o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos chegar e salvar para o Zotero. E aqui, vamos colocar. Zotero, save to Zotero, The Guardian. Perfeito? Quando eu cliquei aqui, ó. Salvando a minha biblioteca. Agora, eu abro o Zotero, ó. Ó, está aqui, ó. Está aqui o artigo. Foi guardado ali. Perfeito? O que a gente precisa fazer? Nós temos que configurar o Zotero para o padrão ABNT. Para fazer tanto as citações, quanto as referências bibliográficas. Como é que a gente faz? Já vamos ver. Aí eu fecho aqui. E deixo aqui. Depois, já vou mostrar para vocês como é que a gente trabalha com isso aqui. Como eu já tinha salvo esse artigo antes, né? Ele ficou duplicado. Mas, eu salvei a primeira vez. E salvei de novo para vocês verem como é que era. Então, como é que nós vamos fazer aqui, ó. Editar preferências. Ok? Preferências. Gerenciador de Estilo. Certo? E aí a gente vai clicar. Eu já coloquei. Associação Brasileira de Normas Técnicas. Eu já coloquei. Mas, para vocês verem como é que é, ó. Porque ele não vem com o estilo da BNT. Então, a gente tem que clicar aqui. Ter estilos adicionais. Certo? Clica aqui. E aqui, ó. A gente chega e bota a BNT. E aqui tem, ó. Associação Brasileira de Normas Técnicas. O mais recente que tem é 11 de julho de 2022. Aí vocês cliquem nesse aqui. Certo? Como eu já instalei, não vou instalar de novo. Mas, só estou mostrando para vocês onde é que tem que ser. Certo? Muito bem. Detalhe. Não, para por aí. Não é só isso que a gente tem que fazer. Tem mais um detalhezinho. Ah, outro detalhe. Outro detalhe. Aqui, ó. Editar preferências. Sincronização. Aqui, você vai colocar um usuário. Por quê? Porque, se você trabalha em diversos computadores, se você criar uma conta lá no site do Zoteiro, ele vai sincronizar todos os Zoteiros que estiverem instalados pelos outros computadores. Isso aí, para o pessoal que tem notebook, que tem desktop, que tem computador no trabalho, é muito bom, porque sincroniza. E você consegue trabalhar em qualquer lugar. Certo? Então, não esqueçam, façam uma conta lá no Zoteiro. Bom, isso aqui é só parte do trabalho. A outra parte tem que ser no editor de texto. E aqui, eu uso o LibreOffice. E o Zoteiro vai ter um plugin para o LibreOffice. O Writer aqui. Vamos... Colocar o Writer aqui. Certo? Perfeito? Quando a gente instala o plugin do Zoteiro, ficam todos esses botõezinhos aqui no alto, na barra de cima do LibreOffice. Certo? Bem, então, aqui, ó, onde diz, na página de downloads, você coloca aqui em Browse Plugins. E aqui, ó, Word, Processor, and Writing Integration. Aí você clica aqui. Word and LibreOffice. Zoteiro Word Processor Plugins. Vamos ver aqui. Zoteiro Plugin do LibreOffice. Certo? Certo? Que como... A. Certo? Certo? aqui, então, está tudo explicadinho como é que faz para instalar. No meu caso, no Linux, ele já vem com o Zoteiro. E aqui a ferramenta, ó, Extensões, Integração do Zoteiro com o LibreOffice. Certo? Vamos ver se tem algum update. Não tem. Bom, agora eu vou demonstrar para vocês como é que funciona na prática. eu vou abrir um texto que eu estou escrevendo, né? Ó. Estou escrevendo esse artigo aqui. Ele não está com a formatação da BNT ainda, porque eu primeiro escrevo o texto, depois escrevo a formatação. Mas, vamos dizer o seguinte, não é? Que eu quisesse colocar na introdução, nós todos estamos trabalhando, eu estou escrevendo aqui sobre o histórico de carros elétricos, não é? O que diz aqui? Ó, está aqui, ó. Timeline de carros e história dos carros elétricos. Então, eu vou clicar aqui, Full Text PDF, aqui, e ele abre o leitor de PDF, dos PDFs que eu já coloquei na minha biblioteca. o que que eu fiz aqui? Eu marquei esse texto aqui, agora eu vou utilizar uma outra parte do texto, colocar amarelo, e eu vou copiar isso aqui, fazer um Ctrl C, está em inglês, eu venho aqui no Dipli, que é um tradutor, está em inglês, eu venho aqui e copio, Ctrl C, venho aqui no Dipli tradutor, colo, e vou copiar, venho no texto, e vou colar. Como é a mesma citação desse texto que começa aqui, eu vou copiar, porque é a mesma. Certo? Certo? Mas tudo bem, a gente passamos pela introdução, vamos colocar aqui, aqui, esse aqui, a contribuição das baterias de lítio-míon para o impacto de carros elétricos. A gente vem aqui e vamos pegar essa citaçãozinha aqui. Certo? Certo? Vamos colocar em amarelo e vamos fazer um Ctrl C, copiamos, está em inglês, fazemos aqui, colamos. os principais contribuintes para a carga ambiental da produção da bateria, independentemente do método de avaliação de impacto utilizado, são o fornecimento de metal e a energia envolvida no processo. O que que eu vou fazer agora? eu vou copiar isso aqui, copiar e vou colocar aqui no texto, colar, texto sem formatação. E aí, o que que eu posso fazer? E aí, De acordo com Ctrl C, aí a gente coloca aqui, de acordo com Noter e All. Os principais contribuintes para a carga ambiental da produção da bateria, independentemente do método de avaliação de impacto utilizado, são o fornecimento de metal e a energia envolvida no processo. Veram? Facilmente fiz uma citação curta. Ok? Com o Zotero é possível automatizar todos os passos. colocar aqui temos que colocar as aspas senão ele dá erro aqui no LibreOffice. Pronto, de acordo com Noter. Então, auxilia muito a produtividade do pesquisador. E aí, tudo bem. E agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos escrevermos todo o nosso artigo. Eu vou dar uma quebra de página aqui. Inserir. Quebra de página. Certo? E aqui, vamos fazer as nossas referências. 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 Biblio. Gráficas. Certo? O que que nós vamos fazer? Adiciona bibliografia. esse botãozinho aqui. E aqui eu coloco P P aqui. Eu cliquei aqui. PR faz Zassiev Eral 2022. Ó. E aqui, eu posso remover essa aqui. A mesma coisa aqui. removo que eu coloquei como uma guia, não é? Que eu coloco aqui. Inserir a citação. P R faz Zassiev. Pronto. Aqui, vamos colocar o Nóter e Ó. Colocamos aqui. Inserimos a citação. Então, vamos botar o Nóter e Ó. Ali um entra. Só que aqui a gente tem que, como foi uma citação direta, a gente tem que colocar vírgula página 5. Removemos aqui. Certo? Perfeito. Agora, o que nós vamos fazer? As referências bibliográficas. Vamos colocar aqui e vamos clicar no botãozinho Add Edit Bibliography. Clicamos aqui, ó. E ele já colocou em ordem alfabética, N antes do P e colocou no formato ABNT. Certo? Então, imaginem isso aí, gente. Vocês vão escrevendo o texto todo de vocês e no final, na hora de criar referência bibliográfica, só aperta um botãozinho. e o zoteiro se encarrega de preencher a referência bibliográfica. Ok? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não é? Que ensina como trabalhar com o zoteiro. Por quê? Porque muita gente não sabe porque ele tem esses detalhes, porque ele é composto de três partes, um programa, um plugin para navegador e um plugin para o editor de texto. Porque o pessoal também não sabe que tem que adicionar o estilo ABNT de citações, porque ele não vem no programa, você tem que adicionar ele separadamente. mas com essa ferramenta, esses plugins, o navegador, o editor de texto, fica muito mais fácil e muito mais rápido de escrever artigos científicos e a produção fica muito mais ordenada. Certo? Gente, de novo, espero que tenham gostado. Se tiverem dúvidas, comentem aí, certo? Como eu sempre peço, deem um like, se inscrevam, compartilhem, que vocês ajudam muito o canal a crescer, que aqui no YouTube canais pequenos sofrem. Ok, pessoal? Um abração, e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.